...a letra deste cântico, olha-lhe-me. Este cântico, há um tempo atrás, o Senhor me pôde dar. E foi um cântico profético, na altura que o Senhor pôde dar para a igreja. E esse cântico foi dado na igreja do persecutor, meu primo, Carlos Paulo. E aquele cântico depois passou. Mas depois a minha esposa, ela foi ouvir o DVD e pôde extrair a letra desse cântico. E eu quero dizer que tu não estás só. Tu não estás só. Amado. 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 Ao Senhor, eu falo contigo. Eu quero dizer Para dizer-te que não estás só. O Senhor te trouxe este lugar. Para dizer-te que te ama. Amado. Somente tens que abrir o teu coração. E dizer Preciso de ti Quantos quer precisam dele. Aleluia. Eu quero mais a ti. Amado. Estou aqui. Amado. Esperando por ti. Amado. Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti. Diga por mim, amado. Amado. Estou aqui. Amado. Esperando por ti. Amado. Não sei viver sem ti. Amado. Não sei viver sem ti. Estou aqui. Esperando por ti. Esperando por ti, amado. Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti. Quero ouvir a igreja mais forte. Amado. Estou aqui. Esperando por ti. Esperando por ti. Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti. Quero ouvir a igreja mais forte. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Eu não sei viver sem ti, Senhor. Não sei viver. Eu não sei viver sem ti, Senhor Eu não sei viver sem ti, Senhor Eu não sei viver sem ti, Senhor Eu não sei viver O que seria da minha vida? O que seria se a tua mão não estivesse na minha vida? O que seria? O que seria na minha vida? O que seria se a tua mão não estivesse na minha vida? O que seria? Aleluia!